E aí, pessoal? E aí? Como é que vocês estão? Como é que estão? Viu da Maria? Como é que está o Geraldo? Como é que está o Irizã Araújo, que sempre nos acompanha? Eu estou fazendo aqui uma transmissão simultânea para o Instagram e para o YouTube, mas na verdade aqui eu vou focar mais no YouTube, que é onde eu consigo responder as perguntas, interagir essa ideia da live ao vivo de domingo. E quem está aqui no Insta, se puder, se tiver condição de vê-la pelo YouTube, fica mais legal justamente porque vai permitir essa interação. Mas sejam todos e todas muito bem-vindos. Guilherme Madeira, salve chefe. Rafael Frazão, bora, 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 só se for agora. Puxa vida, com essa audiência, essa audiência célebre, ilustrada de Guilherme Madeira, me assistindo aqui, só pode ser agora mesmo. E aí, onde é que você está? O que você está fazendo? Quem aqui que está prestando concurso? Quem está prestando OAB? Quem já está advogando? É esse momento de interatividade. Aqui no canal Alguma Dúvida, a gente posta vídeos semanalmente, três vídeos por semana, mas a gente gosta, a gente preza esse momento aqui de interação até para isso, para justamente ter essa troca de saber. Geraldo, onde você está? Onde vocês estão? O que vocês estão fazendo? Claro, vocês estão assistindo a live, mas como é que está a vida? E o que vocês querem e esperam do canal? O que é importante de estudar? Me conta aí um pouquinho enquanto a gente vai fazendo aqui um esquenta. Tudo bem, Pedro? Beleza, Teresina, Piauí e o Rafael já é advogado. Então, puxa vida, já deixou para trás todo aquele perrengue de exame de ordem. Também não quer prestar concurso, Rafa? Você é advogado raiz, quer advogar mesmo. O Moisés está em Natal e também é advogado, Moisés? É isso? Olha, deixa eu comentar uma coisa, antes de começar a falar, nós vamos falar hoje de Maria da Penha, tá certo? Por quê? Porque, sinceramente, Maria da Penha é uma das três leis especiais, eu até coloquei isso na minha descrição aqui do vídeo. Sem dúvida, Maria da Penha é uma das três leis especiais mais importantes que nós temos no Brasil hoje. Tanto em termos de CAIM, prova, OAB, concurso, etc., quanto em termos de você atuar na prática. É uma das leis que realmente pegou, né? A gente tem aqui no Brasil muito essa história da lei que pegou, a lei que não pegou. A lei Maria da Penha, graças a Deus, eu acho, pegou. E tem lugares, olha, eu tenho viajado muito, quem me acompanha sabe. Eu sou praticamente um caixeiro viajante, eu sou praticamente um saltimbanco. Eu passo pelo menos metade da semana no interior aqui do estado de São Paulo. E eu converso muito com os diretores dos fóruns, com os delegados, com todo mundo que trabalha na justiça. E é incrível como a quantidade de casos de violência doméstica muitas vezes tem ocupado metade, um terço da jurisdição penal naquela localidade. Michele, ela é de Coutinho, aprovada no AB, aguardando para inscrever no AB. Legal, Michele. Então, quer dizer, é uma lei que você na tua vida prática, se você for advogar, você com certeza vai pegar muito caso. Além do tradicional crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas, os crimes relacionados à violência doméstica contra a mulher, hoje em dia eles ocupam boa parte do nosso judiciário. Eu digo isso com misto de alegria e tristeza. É uma tristeza que esses casos existam, mas é uma alegria que esses casos sejam levados à justiça. Que eles não sejam naturalizados ou não sejam, enfim, colocados para baixo do tapete. Eu fico muito feliz. Então, o Rafael tem várias dúvidas sobre a aplicabilidade da PRD nos crimes envolvendo lei Merda Penha. Nós vamos falar sobre isso. Mas, enfim, então é uma lei que, como eu disse, das três leis especiais mais importantes, em termos de incidência prática, de número de casos e também de número de questões, em termos de concurso público, a gente tem, em primeiro lugar, lógico, a lei de execução penal, que é uma lei muito extensa, que trata de muitos assuntos, trata de todo o procedimento de execução penal. Segundo lugar, lei de drogas. E terceiro lugar, lei Merda Penha. Não que outras leis extravagantes também não sejam importantes. E aí, para a gente fechar, assim, a cinco mais mais, a cinco mais mais, em termos de OAB, concurso, e mesmo de militância prática, eu acrescentaria o Código de Trânsito, a parte criminal, e o Estatuto do Desarmamento também, lógico, a parte criminal. Mas essas três primeiras que eu falei, eu acho que, assim, são top três mesmo. Obrigada, Geraldo, muito obrigada. E ele fez aqui um elogio fofo. E o Estudos Pedris, que é a Maria da Penha, que infelizmente está todos os dias nos noticiários, e nas provas, inclusive, caiu na B segunda fase. Pois é. Então, meu amigo ou minha amiga, não sei, eu fico nesse misto, né? De alegria e tristeza, porque está todo dia no noticiário, é ruim, porque mostra que isso está acontecendo, mas também, por um lado, eu não posso deixar de achar bom, porque sempre houve, né? Sempre houve violência doméstica contra a mulher. E era uma das cifras ocultas mais maiores, né? Uma das maiores cifras ocultas que nós tínhamos. Então, agora, que seja dada a visibilidade, que isso esteja no jornal, que isso nos choque, que isso nos cause indignação, eu só posso achar que é muito bom. Muito bom. Mas o que eu ia dizer aqui, só como um comentário preliminar, e daí a gente já entra aqui na história propriamente dita, um comentário preliminar, é que eu acho curioso, ó, vou falar aqui com a turma do Insta, concomitantemente com a turma do YouTube. Que no meu Instagram, é só um dado sociológico que eu acho curioso, no meu Instagram, eu tenho, quando eu vou ver lá aí o meu público, né? Os meus seguidores, eu tenho uma ligeira maioria de seguidores mulheres, de mulheres, né? É mais do que 50%. No meu Instagram, as mulheres estão dominando, são mais que 50%. Mas aqui no canal Alguma Dúvida, as mulheres são franca minoria, tem ali 35%, 40% de mulheres, 60% de homens, nós vamos deixar assim mesmo, mulherada? Pelo amor de Deus, vem aqui se inscrever no canal, para a gente aumentar esse nosso índice, pelo menos 50%, 50%. Eu acho curioso aí esse dado, não sei bem como explicá-lo, mas acho curioso esse dado sociológico aí. Bom, vamos que vamos, gente. Vamos falar sobre Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, eu tenho vários vídeos no canal sobre a Lei Maria da Penha, recomendo que assistam. Tem um vídeo específico a respeito daquela modificação das medidas protetivas, acho que é o vídeo mais assistido do canal, é aquele vídeo que fala de uma alteração recente, agora de 2023, que alterou a própria natureza das medidas protetivas. Depois, teve uma outra decisão que veio modular essa alteração, né, sobre a natureza das medidas protetivas, e eu também fiz vídeo sobre ela no canal, mas aqui eu vou focar um pouquinho naquilo que o Rafael havia dito, aquilo que o Rafael havia até pedido, que é um pouco a parte propriamente criminal. Nossa, professora, mas por que medida protetiva não é criminal? Pois é, né, a medida protetiva não é necessariamente atrelada a um processo criminal ou a um inquérito penal. Então, ela tem, e essa é toda a discussão, né, qual é a natureza, remeto aos vídeos em que eu discuti isso, a natureza das medidas protetivas, se elas são cautelares, cautelares autônomas, enfim, etc., qual recurso é que poderia ser manejado contra a medida protetiva, não vou falar disso aqui. Eu vou falar de alguma coisa que é mais limitada, mais restrita à esfera criminal, que é qual é o alcance e quais são as consequências de um crime ou uma contravenção penal ter sobre si a incidência da Lei Mária da Penha. Então, quando nós estamos trabalhando um crime ou uma contravenção penal, e esse crime ou essa contravenção penal se incluem dentro do âmbito da Lei Mária da Penha, que consequências eu posso esperar disso? Isso é muito importante para a militância da advocacia mesmo. Se eu sei que eu estou tratando de uma injúria à Maria da Penha, se eu sei que eu estou tratando de uma ameaça à Maria da Penha, se eu sei que eu estou tratando de uma perseguição à Maria da Penha, se eu sei que eu estou tratando de uma lesão à Maria da Penha, a minha cabeça já funciona com esse parâmetro. O que acontece com um crime ou com uma contravenção penal quando eu coloco ali nele o selo Maria da Penha? E com isso, eu já começo esclarecendo só uma primeira questão, que é sobre crimes previstos na Lei Mária da Penha. Tem muita gente que fala, mas esse crime, Patrícia, não está previsto na Lei Mária da Penha? Não existe ali um conflito entre esse crime e o previsto na Lei Mária da Penha? Então vamos esclarecer logo de cara que a Lei Mária da Penha não prevê nenhum crime, aliás, minto, ela só prevê um crime. Tem um crime que é previsto na Lei Mária da Penha e é um crime de violação de medida protetiva prevista na própria Lei Mária da Penha. A gente falou de todas as medidas protetivas ali e quando há violação de uma medida protetiva prevista na Lei Mária da Penha, existe o crime, é um crime de desobediência específica, uma desobediência especializada que não cai no artigo 333, aliás, sempre teve essa controvérsia, era desobediência, não era desobediência, a jurisprudência vinha se sedimentando no sentido de que violação de medida protetiva não podia incidir na desobediência porque já havia previsão de sanção própria, enfim, mas o legislador colocou um pouco uma pá de cal nessa discussão na hora em que ele criou, de forma explícita, um tipo penal que é o de violação de medida protetiva. Então, aí ficou devidamente espancada toda a dúvida de violação de medida protetiva está lá na Lei Mária da Penha. Mas fora esse crime que está previsto na Lei Mária da Penha, todos os outros crimes ou contravenções penais não estão na Lei Mária da Penha. A Lei Mária da Penha não é uma lei que tem uma parte especial, ela não é uma lei que tem um rol de crimes, como, por exemplo, o Estatuto do Desarmamento, como o Estatuto do Idoso, como o ECA, como o Código de Trânsito. Todas essas leis que eu estou falando têm um rol de crimes. A Lei Mária da Penha, não. Até porque a primeira preocupação dela realmente não era criminal. Ela não é uma lei especificamente criminal, ela é uma lei de proteção integral à mulher que tem repercussão cível, repercussão trabalhista, repercussão administrativa. Por isso também, viu que ela não sai do noticiário, porque a cada momento vão saindo novas decisões jurisprudenciais sobre aspectos, né? Recentemente saiu uma decisão interessantíssima sobre a questão do pagamento de aluguel da mulher que sofre violência doméstica. Veja, não é uma questão eminentemente penal, não é um reflexo eminentemente penal. Mas aqui nós vamos falar sobre os aspectos penais da Lei Mária da Penha, os seus reflexos penais. Então, o que eu vou falar aqui é quando que um crime ou uma contravenção penal, e eu estou insistindo aqui de propósito para que fique bem claro, crime ou contravenção, crime ou contravenção, quando um crime ou contravenção penal, eles atraem a incidência desse guarda-chuva chamado Lei Mária da Penha. Essa é a primeira parte. Segunda parte, o que é este guarda-chuva? O que significa atrair a incidência desse guarda-chuva? Quais são os reflexos? Beleza? Então, é isso aí. Isso, Sérgio Lopes já me ajudou aqui o artigo 24-A. Eu vou fazer o seguinte, porque quem me conhece, eu estou escrevendo um artigo, gente. Espera um pouquinho, não posso abrir meu artigo aqui, estou escrevendo um artigo para um livro sobre regulamentação da OAB, sobre as regras da OAB. Mas não tem nada que ver com isso. Deixa eu botar um pouquinho para cá. Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu só botar mais bonitinho, li, li, li. Vocês sabem, quem me segue sabe que eu sou lozeira, né? Eu sou lozeira. Eu gosto de fazer lousa. Claro que, alguma dúvida, nos nossos vídeos semanais, a gente já usa o arquivo todo feitinho, mas aqui, como eu estou ao vivo, vocês viram que eu estou com uma flor roxa, mas é só para prender meu microfone. Está meio estranha essa flor roxa, né? Mas é só para prender meu microfone. Então, é o seguinte, eu vou apresentar aqui, compartilhar tela. Isso. Isso. Então, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar sobre alcance e consequências da lei 11.340 de 2006. Alcance e consequências dessa lei. A que ela se aplica e qual a consequência da sua aplicação? O Rafael já me estabeleceu aqui, já me colocou uma questão. Então, vamos lá. Primeiro, primeiro ponto aqui da nossa live, alcance. O que a lei Maria da Penha alcança? Ela alcança o seguinte, toda violência, 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 todos os atos de violência contra a mulher. Eu vou dividir em três partes, tudo bem? Quem está vendo aqui no Instagram não está vendo porque eu estou colocando aqui uma, o meu arquivozinho Word, por isso que eu falo vai para o YouTube porque vai ficar mais fácil de você acompanhar por lá. Violência, está certo? Violência de contra a mulher ser baseada em gênero nos seguintes contextos. então eu vou colocar aqui quatro, vou abordar aqui rapidamente esses quatro itens que estão lá no artigo quinto no artigo quinto da lei Maria da Penha. Então primeiro, eu tenho que ter um ato de violência e aí tem o primeiro, a primeira, digamos assim, confusão que muitos estudantes fazem porque lá o artigo sétimo prevê cinco hipóteses de violência, prevê de forma bastante ampla, bastante detalhada, violência patrimonial, a violência moral, a violência sexual, a violência física, prevê ali a violência psicológica, prevê ali todas as hipóteses de violência. Só que veja, o artigo sétimo, ele não é uma norma que tipifica crime. O artigo sétimo, ele está prevendo o conceito geral de violência e por isso mesmo, ele não é sequer taxativo, ele fala dentre outras, aí você fala, nossa, mas pode isso no âmbito penal? Bom, no âmbito penal certamente não poderia, mas a lei Maria da Penha não é uma lei exclusivamente penal. Então quando você olha o artigo sétimo, está lá, e eu digo, por exemplo, vou dar um exemplo de coisa que está pegando, que está pegando. Eu sou uma advogada militante nessa área, então eu tenho bastante essa noção e essa sensibilidade do que a gente está com dificuldade. Violência patrimonial, todas as questões de violência patrimonial, quando muitas vezes numa ação de divórcio, numa discussão de guarda e etc., o homem, que por vezes ele tem maior condição financeira, ele tem uma atitude, digamos assim, agressiva de esmagar, de sufocar financeiramente a mulher, para que ela até não consiga mais entrar em contendas judiciais ou desista ou faça acordos desvantajosos. Violência patrimonial é o que está pegando bastante. E você quer saber uma outra coisa que está pegando bastante a violência ou o que a gente está chamando hoje de assédio judicial, que é esse comportamento, muitas vezes, do agressor de abrir números de inquéritos policiais, queixa-crime, enfim, de ficar acionando, acionando, usando o judiciário como uma forma de assédio, né? A mulher, ela vai ficando acuada, ela vai ficando enlouquecida, ela vai ficando enfraquecida, ela vai ficando traumatizada, é algo realmente, assim, bastante pesado. Mas, e aí que eu quero chegar, para que seja aplicada a lei Maria da Penha no âmbito criminal, é necessário, né? É necessário que a violência seja penalmente tipificada para ensejar um processo penal, não para a lei Maria da Penha ser aplicada. A lei Maria da Penha ser aplicada, ela pode ser aplicada, mesmo que aquela violência não tenha uma tipificação. Mas, para que haja um processo penal, tem que ter uma tipificação, tem que ter. Então, o primeiro desafio é você compreender aquela conduta como enquadrada num tipo. Hoje em dia, e aí eu dou uma dica aí para o Rafael, para quem milita na área, nós temos um tipo penal que acabou sendo bastante abrangente, bastante coração de mãe, que é o crime de violência psicológica. o crime de violência psicológica contra a mulher, que é o artigo 147B, tem até um vídeo aqui no canal sobre violência psicológica, ele é um tipo tão aberto, e aqui vai uma certa crítica a isso, evidente, mas ele é um tipo tão aberto que ele acaba permitindo muitas situações vagas e que a gente não sabia bem onde colocar antes dessa tipificação que a gente agora tipifique como violência psicológica. mas a primeira coisa que você como advogado ou como advogada tem que se preocupar se você estiver atuando para uma vítima é no enquadramento típico e ao contrário, se você estiver atuando na defesa, a primeira coisa que se deve observar é se há ou não um enquadramento típico. Eu vou te dar um exemplo. Foi também recentemente criado, tem um vídeo no canal, o crime de perseguição. O crime de perseguição não é um crime exclusivamente contra a mulher, o crime de perseguição não é um crime exclusivamente que tem a ver com violência doméstica, mas pode ter, pode ter. E quando o stalking ele é cometido nesse contexto, ó, letra D, quando o crime de stalking é cometido nesse contexto, aí ele ganha o selo de crime Maria da Penha e atrai o guarda-chuva Maria da Penha. Muito que bem. Esse crime de stalking também foi algo muito importante, mas na tipificação dele está escrito que essa perseguição tem que ser reiterada. tem que ser reiterada, está escrito no tipo. Então, se essa perseguição não for reiterada, e aí tem mil, né, discussões a respeito do que é essa reiteração, mas se essa perseguição não for reiterada, não adianta puxar, esticar. Ah, mas é Maria da Penha. Não, primeiro tem que achar o tipo. Primeiro de tudo, eu tenho que achar um tipo que se encaixe perfeitamente àquela conduta. Depois, contra a mulher. E aí, qual que é a discussão nesse elemento contra a mulher? É preciso que a vítima seja mulher. Que a vítima seja mulher. E por mulher se entende o gênero feminino, tá certo? Isso significa que estão incluídas aqui, incluídas, e hoje isso é bastante pacífico, incluídas, tanto as mulheres cis quanto as mulheres trans, certo? Você sabe a diferença entre cis e trans, não é isso? Cis é uma pessoa cujo gênero coincide com o sexo biológico, trans é uma pessoa cujo gênero não coincide com o sexo biológico, certo? Então eu sou uma mulher cis. Por quê? Porque eu sou mulher e o meu sexo também é feminino. Então eu sou uma mulher cis. Mas, vou pegar uma querida amiga, a Márcia Rocha, minha conselheira estadual aqui, primeira mulher trans a ser conselheira da ordem. A Márcia Rocha é uma mulher tão mulher quanto eu. Ela é mulher. Ela é uma mulher trans, tudo bem? Porque o sexo biológico dela não é feminino. Mas isso pra lei pouco importa. Pouco importa. Então a lei se aplica pra vítima mulher. Seja uma mulher cis, seja uma mulher trans. Beleza? E quando se fala em mulher trans, o STJ já inclusive decidiu a respeito disso, não é preciso que pra essa mulher trans ser reconhecida como mulher, não é preciso que tenha havido a mudança do nome civil, não é preciso que ainda tenha havido a mudança ou que já tenha havido a mudança da documentação, muito menos a cirurgia de designação sexual. O gênero, ele vai além da genitália e o gênero vai além dos documentos formais do âmbito civil. O gênero tem a ver com a sua persona social, com a forma como você se porta, se apresenta, se coloca e é enxergada. se você usa um nome social feminino, se veste como mulher, se apresenta como mulher, se nomeia com ela, se é chamada de ela, bem, então é mulher e, portanto, pode ser vítima aqui, pode ser vítima e pode atrair a incidência da lei Maria da Penha. E tanto faz a orientação sexual, né? Tem três níveis aqui que muitas pessoas confundem um bocado. Um é o nível biológico, que é o do sexo, e esse é o que não importa para o legislador. O outro é o nível do gênero, que é justamente como é que você, dentro do gênero feminino e masculino, como é que você se enquadra dentro da sua apresentação individual e social e a outra coisa que não tem nada que ver com nada é a sua orientação sexual. Orientação sexual não tem nada que ver com gênero, né? Então você pode ser uma mulher, eu posso ser uma mulher, cisgênero, heterossexual, eu posso ser uma mulher cisgênero homossexual, ser uma mulher cisgênero lésbica, ou eu posso ser uma mulher cisgênero bissexual, não importa. Então esse nível da orientação sexual não importa. O nível que importa é o nível do gênero. A vítima tem que ser uma mulher, ou seja, alguém do gênero feminino. Grande discussão, né? Independentemente, isso está inclusive na Lei Mar da Fé, independentemente de orientação sexual. Eu já tive no escritório dois casos, deixa eu mudar pra cá, eu já tive dois casos, peraí, vem pra cá, aqui, aqui, de Lei Mar da Fé aplicada em relacionamento homoafetivo entre duas mulheres. Já tive dois casos a esse respeito. então, isso é claro e pacífico na lei que a aplicação da lei depende de orientação sexual. O que ela depende é que o gênero da vítima seja feminino. Pouco importa o gênero do agressor. O agressor pode ser outra mulher, o agressor pode ser outro homem, tanto faz. O importante é que a vítima seja mulher, ok? Beleza. Então, contra a mulher deve ser interpretado nessa amplitude. É preciso, seria necessário pela letra da lei e isso aqui eu vou contar pra vocês como é que é na vida prática, que a conduta seja baseada em gênero. Ou seja, que essa violência não seja uma violência que atinge a mulher de forma, digamos assim, cega. Uma violência que atingiria todo mundo, homens, mulheres e cria. Não. É preciso que seja uma violência baseada em gênero. Então, é preciso que seja uma violência. É preciso que a conduta expresse uma situação de preconceito ou discriminação contra a mulher. É preciso que essa conduta expresse ou revele, ou seja, fruto de preconceito, ou discriminação contra a mulher baseada em gênero. O problema é que a questão do patriarcado, do machismo, e etc., ela acaba sendo muito, digamos assim, ela está por baixo. Muitas vezes, imagina que, sei lá, uma filha saiu com o namorado, saiu com o namorado e na volta o pai espancou a filha porque ela transou com o namorado, por exemplo. Isso é baseado em gênero? Olhando de fora, é claro que é. Ele não teria o mesmo comportamento com o filho homem. Se tivesse perdido a virgindade, muito provavelmente receberia até um parabéns por ter perdido a virgindade, ao contrário, da mulher. mas muitas vezes o próprio agressor não tem tanta clareza de por que que a sua conduta ela é uma conduta que está evada, que está contaminada por preconceito. Então, o que a gente vê na vida prática? Eu vou agora tirar o chapéu de professor e botar o chapéu de advogada militante. O que a gente vê na vida prática é que em determinados contextos, e nós vamos agora passar para os contextos, em determinados contextos, essa natureza preconceituosa, essa natureza misógena da agressão fica mais presumida. É como se eu não precisasse fazer muita força para demonstrar que essa agressão foi baseada em gênero. Não precisasse fazer muita força. Em outros contextos, os tribunais, juízes, exigem um maior esforço argumentativo para demonstrar que havia ali uma questão de discriminação contra a mulher. Então, embora a lei, em tese, exija que a violência deva ser baseada em gênero de forma geral, está lá no caput do artigo 5º, o que nós vemos na prática é que em determinados contextos, a jurisprudência torna essa exigência mais intensa, a exigência de que se demonstre isso, em outros contextos parece que essa exigência de se demonstrar isso é minimizada porque já existe como que uma pressuposição de que é isso. Quais são esses contextos? Primeiro contexto, vou colocar aqui, relações domésticas. Relações domésticas, e essas relações domésticas, elas envolvem coabitação. Então, é preciso que haja violência contra a mulher baseada em gênero. Nesses três, eu diria cenários. Aqui eu estou falando do cenário. Claro que eu estou falando cenários em sentido figurado, não é cenário mesmo e eu não estou dizendo que tenha que acontecer essa violência dentro do lugar, dentro de casa. não é isso, quando eu falo doméstico, não é porque, ah, então na rua não é, então no quintal não é. Lógico que não, é entre pessoas, é uma relação entre pessoas, mas uma relação doméstica, ou seja, uma relação entre pessoas que coabitam. Então, se eu tiver uma mulher sofrendo violência por parte de alguém que mora com ela, repito, se eu tiver uma mulher sofrendo violência por parte de alguém que mora com ela, eu consigo enquadrar na lei Maria da Peiga. E você sabe que os tribunais já reconheceram inclusive essa possibilidade quanto à empregada doméstica que reside na casa, que mora na casa. Nós temos aí uma cultura, enfim, uma cultura, não vou aqui fazer juiz de valor, é uma cultura em que há determinadas trabalhadoras domésticas, eu digo trabalhadoras porque 99,9% do trabalho doméstico é feito por mulheres, e há trabalhadoras domésticas que residem na casa e isso não é errado em si, pode ser uma questão cultural um pouco estranha, mas não é errado em si, desde que serão respeitados os direitos trabalhistas, etc. Mas o fato é que se essa trabalhadora doméstica reside na casa, bom, então é uma relação de coabitação que ela tem ali com aqueles moradores e, portanto, pode sim se aplicar a Lei Mara da Penha naquele caso. Eu digo naquele caso porque como regra não se aplica a Lei Mara da Penha em situações de trabalho e eu já sofri, já sofri, eu já recebi inúmeras perguntas, sobretudo de alunas, professora, por que a Lei Mara da Penha não se estende para situações de trabalho em que nós também sofremos violência misógina, em que nós também sofremos preconceito, assédio sexual, moral e etc. É, a opção da lei não foi essa, a opção da lei foi cuidar das mulheres no âmbito doméstico, beleza? Então, isso foi uma opção do legislador, foi cuidar, dar uma proteção mais intensa para as mulheres no âmbito doméstico. Então, relações domésticas, relação entre pessoas que coabitam, relações familiares, relações, violência doméstica ou familiar, né? Então, parentesco. E esse conceito de parentesco, aqui, é um conceito bem amplo, a própria lei fala entre pessoas que são ou se considerem aparentadas, e veja, que em relação a relações familiares, não se exige coabitação, tá? Eu estou agora no escritório com o caso de violência doméstica entre irmãos, né? Um irmão contra uma irmã, um irmão contra uma irmã, e eles não moram juntos, eles não vivem juntos, né? Moram separados, mas em determinados momentos se encontraram e houve o episódio de violência e foi, sim, aplicada na lei Mário da Penha, inclusive com a concessão de medida protetiva. Então, em relação a relações familiares, a parentesco, não se exige coabitação. Relação doméstica, tem que ter coabitação, mas não precisa parentesco. relação familiar, tem que ter parentesco, não exige coabitação. E, por fim, relações íntimas de afeto. Relações íntimas de afeto são as relações amorosas, né? As relações de cunho amoroso, relações íntimas de afeto são as relações amorosas. E aqui não se exige coabitação, não se exige contemporaneidade, ou seja, é possível que essa relação já tenha acabado, aliás, alguns episódios bastante graves de violência doméstica acontecem depois que o relacionamento acabou justamente pelo inconformismo com o fim do relacionamento, não é mesmo? Então, inclui namorado, inclui noivo, inclui marido, inclui ex-marido, tudo isso está incluído em relação íntima de afeto, mesmo que nunca tenha havido coabitação, ou mesmo depois que o relacionamento já tenha, inclusive, se encerrado. agora isso tudo eu estou falando, Patrícia é professora, agora eu vou vestir o meu chapéu de advogado, o que eu noto, o que eu percebo como advogada criminalista atuante na área? Quando nós temos uma relação íntima de afeto, uma relação amorosa, sobretudo, uma relação duradoura, uma relação séria, um casamento, um namoro de muitos anos, o ato de violência no contexto de um casamento, de um noivado, de um namoro de muitos anos, é bastante, digamos, os tribunais não vão exigir muito esforço para você provar que aquela agressão foi baseada em gênero, entende? Se o marido bate na mulher, você não vai ter que fazer muito esforço para demonstrar que aquilo teve a ver com preconceito, com discriminação, com uma cultura patriarcal, enfim, todas essas coisas que a gente já sabe, não vai precisar muito esforço. Quanto mais distantes essas relações, imagina que é um caso, um namoro que aconteceu, mas há algum tempo atrás, foi um namoro muito curto, quanto mais vão se distanciando, ou no meu caso, por exemplo, o irmão e a irmã, a nora e a sogra, isso tem também na jurisprudência, se você vai saindo um pouco do âmbito das relações amorosas, que são aquelas clássicas de aplicação da lei Maria da Penha, se você vai saindo deste núcleo duro, por assim dizer, de aplicação da lei Maria da Penha, vai sendo mais necessário demonstrar aquele requisito letra C, que a agressão foi baseada em gênero, que de fato ali teve, tratou-se diferente, o irmão da irmã, ou enfim, será necessário um esforço maior por via de regra. É bastante, como eu diria, assim, diferente a aplicação da lei por cada juiz, por cada comarca, por cada juizado de violência doméstica, enfim, mas o que a gente nota é isso, saindo daquele núcleo duro mais óbvio da lei Maria da Penha, que é o núcleo da relação amorosa, a coisa fica um pouco mais difícil, não é difícil, né? Você tem que fazer um esforço argumentativo maior. Agora, no âmbito de relações amorosas, isso é bem sedimentado, e aí existe jurisprudência bastante firme dizendo que não se exige uma prova concreta da vulnerabilidade daquela mulher, isso foi decidido inclusive no caso da Luisa Brunet, o fato daquela mulher que foi ali agredida fisicamente, a Luisa Brunet, aquela mulher que foi agredida, rica, poderosa, célebre, conhecida, mas no âmbito da relação amorosa existe uma, digamos que, vulnerabilidade presumida e que é suficiente para aplicar a lei Maria da Penha. Muito bem. Então, gente, o âmbito de aplicação é esse, e aí eu vou passar agora para a nossa segunda parte que são as consequências da aplicação. Eu vi que vai aplicar a lei Maria da Penha. Quais as consequências desta aplicação da lei Maria da Penha? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas do YouTube. Deixa eu dar uma olhadinha. Está começando a se preparar, começando a preparar para a Marges. Geraldo, muito bem. Sou de Pinda, esperando aí quarta-feira, todo mundo está esperando, aguardo o resultado. Olha, aliás, deixa eu já deixar aqui claro que na quarta-feira, nove e meia da noite, eu e Madeira estaremos aqui comentando o resultado da segunda fase. Eu e Madeira aqui comentando o resultado da segunda fase. Obrigada. Todos os dias no noticiário. Estão vendo o vadinho aqui, né? A lei Maria da Penha era para ser um remédio para cuidar da mulher. É preciso tomar cuidado na promoção do veneno, ou seja, o excesso do remédio que transforma em veneno. A professora poderia falar um pouco da utilização indevida do remédio que causa danos irreparáveis? Olha, a gente nunca pode utilizar a justiça penal de uma forma indevida. Ninguém, nem homens, nem mulheres, não podem, né? Aí sempre vai ser ruim. Mas o fato é que nós temos, nós temos um contexto em que as mulheres são de fato alvos preferenciais. Isso é uma realidade, isso não é uma invenção, isso são dados. Então, para conseguir mudar essa realidade, é preciso que a lei de fato proteja as mulheres, né? Não tem jeito. A lei Maria da Penha, como toda ação afirmativa, é uma ação que a gente adoraria um dia poder dispensar. Nós não precisamos mais de uma lei que proteja as mulheres porque as mulheres não são mortas quando querem terminar um relacionamento, porque uma mulher não é estuprada quando sai e quando bebe. A gente adoraria dispensar a lei Maria da Penha, mas infelizmente por hora ainda não está dando. Muito bem, alcance, consequência. Bem, eu vou trazer aqui as principais consequências de quando nós aplicamos a lei Maria da Penha. Então, eu sei que o meu caso é um caso de lei Maria da Penha. A primeira consequência é que ela afasta a aplicação da lei 9.099. Afasta a aplicação da lei 9.099 de 95. Então, nunca você vai ver um crime da lei Maria da Penha seguindo o rito sumaríssimo. Nunca você vai ver a lei Maria da Penha, um crime que está debaixo do guarda-chuva da lei Maria da Penha, sendo julgado no Juizado Especial Criminal? Nunca. Via de regra, os crimes que tem o selo Maria da Penha vão ser julgados pelo Juizado de Violência Doméstica. Não é em todas as comarcas que existe o Juizado de Violência Doméstica. Existem comarcas que tem vara única ou que tem varas genéricas. E aí, quando tem mais de uma vara, via de regra, uma delas fica incumbida de cuidar dos casos de violência doméstica. Mas nem sempre, então, existe essa figura do Juizado de Violência Doméstica que existe, por exemplo, aqui na capital de São Paulo. Aqui na capital de São Paulo, nós temos vários Juizados de Violência Doméstica. Mas o certo é que não vai para o GCRIM. Então, não há, não, é, não tramita. no GCRIM, não se aplica o rito sumaríssimo. Ah, se não se aplica o rito sumaríssimo, se aplica que rito? Qual rito que vai se aplicar se não se aplica o rito sumaríssimo? O rito que tiver previsto para o tipo. Se for um feminicídio, vai ser júri. Se for um crime contra a honra, vai ser o rito especial de crimes contra a honra. Se tiver uma pena menor do que quatro anos, vai ser o rito sumário. Se tiver uma pena igual ou maior do que quatro anos, vai ser o rito, uma pena máxima, né, maior ou igual a quatro anos, vai ser o rito ordinário. Enfim, vai ser qualquer rito que não seja o rito sumaríssimo e não vai tramitar no GCRIM. Ainda, aproveitando aqui essa primeira consequência, não tramita no GCRIM, não se aplica o rito sumaríssimo. Tem dois institutos importantes lá na Lei 999 que não vão se aplicar também todo ao crime quando ele receber esse selo de crime Maria da Penha. Não se aplica a transação penal. Não há possibilidade de transação penal. Lembra que transação penal, prevista no artigo 76 da Lei 999, não é aplicável quando o crime receber a pecha da Lei Maria da Penha, mesmo que a pena admitisse. Imagine uma ameaça, um crime de ameaça, tem pena menor do que dois anos, em tese aplicaria a transação penal. Ele seria um crime de menor potencial ofensivo e, portanto, aplicaria a transação penal. Não, não vai aplicar a transação penal. Aliás, eu acho que uma das grandes sacadas da Lei Maria da Penha foi justamente fazer com que nenhuma infração, crime ou contravenção penal seja considerada de menor potencial ofensivo. Essa é a história. Essa foi a grande percepção. Porque para os crimes graves, a Lei Maria da Penha não muda muito. O crime já era grave, o crime já tinha a pena de reclusão, o crime já era de jeito ordinário. O que a Lei Maria da Penha, eu acho que ela, do ponto de vista criminal, ela é realmente um upgrade, é porque ela não admite a figura da infração de menor potencial ofensivo. E, a meu ver, ela faz bem. porque no contexto de violência doméstica, uma pequena agressão, primeiro, tem um sentido psicológico muito maior, e dois, uma pequena agressão é geralmente o passo para uma agressão maior. Veja, se eu estou discutindo na rua, no trânsito, com um motoboy que deu um totó no meu retrovisor, ele para e fala sua vagabunda e mete um tapa na minha cara, bom, eu posso ficar muito pé da vida, certamente, eu vou processá-lo por lesão corporal de natureza leve e também pelo crime, se tiver deixado lesão, se não, por vias de fato e também pelo crime de injúria, mas a partir daí eu nunca mais vou ver esse motoboy. Acabou, entendeu? E eu fiquei com raiva na hora e acabou, esse cara é um idiota, nunca tinha visto mais gordo na minha vida, agora vi, ele me meteu a mão na cara e é isso. Agora, se o meu marido me chama de vagabunda e mete a mão na minha cara, é outro sentido. Primeiro que é o meu marido, não é o motoboy, é o pai da minha filha, é o cara que eu amo, que eu durmo com ele. Então, o dano psicológico causado por agressões, mesmo aquilo que a gente chama indevidamente de microagressões, no âmbito de um relacionamento amoroso, é de outro grau, daquelas mesmas palavras ou aquele mesmo tabef em outro contexto. Isso é uma realidade. E a segunda realidade é que é o contrário do motoboy, o meu marido, eu vou ver amanhã e depois e depois, e talvez amanhã ele mande flores e diga que ele estava muito nervoso, que ele não queria ter feito isso, mas depois de depois de amanhã, talvez aí não seja mais um tapa, seja um soco, ou seja, não enforcar na parede. A tendência da violência doméstica é um ciclo que tende ao crescimento e ampliação. Então, o que a lei Mariana Penha entendeu é que num contexto de violência doméstica tem que cortar o mal pela raiz. E cortar o mal pela raiz, gente, não quer dizer cortar o agressor da face da terra. Eu não vou aqui abordar esses aspectos, mas não é um punitivismo absurdo, é simplesmente dizer não pode, para, para por aqui. O que eu acho que é melhor inclusive para o próprio agressor. Se o próprio agressor que deu aquele tapa ele tomar um baita de um susto e ele perceber que não é normal, que não é natural, que não é só pedir desculpa no dia seguinte, que é grave sim, que é grave para caramba na hora que caiu a ficha dele, que é grave para caramba o que ele fez, não importa que ele viu o pai dele fazer a mesma coisa com a mãe dele, que é grave para caramba, talvez ele próprio se salve de se tornar um futuro feminicida e de acabar aí sim em caráter definitivo com a vida dele. Então, é uma mudança cultural que a gente precisa para entender que não é nem um pouquinho normal. Ah, é coisa de casal. Ah, empurrospo. Não, não é coisa de casal. É algo que a gente admite culturalmente e a gente precisa passar a não admitir mais. Então, não aplica transação penal, não aplica, não se aplica o sursi processual. Você lembra do sursi processual? O sursi processual é aquela possibilidade do juiz ao receber a denúncia suspender o processo por dois a quatro anos enquanto a pessoa cumpre determinadas condições. o sursi processual está no artigo 89 da lei 999 e, portanto, como não aplica a lei 999, não aplica nada dela, inclusive o sursi processual. Isso já foi debatido, mas acabou pacificando. Bem, ainda em termos de processo penal, né, e aí eu já vou abordar o que o Rafael falou aqui a respeito do pena restritiva de direitos. processo penal no âmbito da lei Marida Penha é meramente formal. Jonatas, eu discordo. Eu não sei o quanto você atua em processo da lei Marida Penha. Eu atuo bastante e vejo condenações e absolvições também. Vejo condenações e absolvições também, inclusive em casos meus. Tive recentemente uma absolvição de um caso da lei Marida Penha em que eu demonstrei por A mais B que a situação não tinha acontecido com prova técnica, só que eu tive que fazer uma baita investigação defensiva. É bem da verdade, né, fiz uma reconstituição, fiz uma prova técnica muito robusta, mostrando que a história não podia ter se passado como a vítima ou a mulher narrava, né, e consegui aí uma absolvição. Agora, o estándar probatório, qual a quantidade de prova, o valor da palavra da vítima aí é tema para uma outra live. Mas eu não acho discordo com o máximo respeito e acho que a gente não deve passar essa impressão para os colegas, né, para os colegas que advogam, porque não é, é um bom advogado, um advogado diligente, pode sim fazer muita diferença no processo da lei Marida Penha. Eu digo isso por experiência própria. B, afasta a aplicação, não admite o acordo de não persecução penal. Não admite o acordo de não persecução penal, está aí previsto na lei 990, na, no código de processo penal, artigo 28A, e o ANPP tem uma única vedação material, uma única vedação material, que é justamente os crimes contra mulheres e os crimes praticados em situação de violência doméstica contra mulher. Aliás, a vedação do ANPP é até mais ampla, né, em relação a crimes contra mulheres, mas certamente inclui aqui para aquilo que nos interessa e inclui aqui na lei Marida Penha. Então, não admite a ANPP. Então, daquelas medidas, digamos assim, daquelas possibilidades que evitam que o processo tramite, que são basicamente a transação penal, o sursi processual e o ANPP, que são os três institutos de justiça penal negociada de caráter geral, a gente tem também a delação premiada, mas a delação premiada não tem muito contexto falar aqui, né? Então, dentre os institutos de justiça penal negociada, esses três transação penal, sursi processual e a ANPP não são admitidos. Pois bem, isso do ponto de vista do processo, processual. De resto, o processo, num crime que tenha essa fecha de lei Marida Penha, eu estou ligada na tua polêmica, Rafael, já vou abordá-la. Mas então, em termos processuais, terminamos. agora em termos penais, em termos de direito penal. Vou colocar uma questão que fica aí no limite entre o penal e o processo penal, que é a representação, né? Então, a representação tem só admite retratação em juízo até o recebimento da denúncia, a lesão corporal passa a ser sempre de ação pública e incondicionada. Representação só admite a tratação em juízo e até o recebimento da denúncia e a lesão corporal passa a ser de ação penal pública incondicionada. Bom, ao contrário do que muita gente pensa, esse é um dos mais frequentes erros, equívocos de quem está estudando, é achar que a Lei Maia da Penha transformou todos os crimes em crime de ação penal pública incondicionada. Não é verdade. A Lei Maia da Penha, em tese, não mexeu na ação penal dos crimes do Código Penal, da legislação penal extravagante. Então, uma ameaça à Maria da Penha continua sendo de ação penal condicionada representação, uma injúria à Maria da Penha continua sendo de ação penal privada. Então, não mexe na ação penal, salvo para a lesão corporal. Para a lesão corporal, a ação penal passa a ser sempre pública incondicionada. A gente sabe que a lesão corporal leve ou culposa são de ação condicionada a representação, está no artigo 88 da lei 999, mas quando aquela lesão corporal é praticada em situação sob o guarda-chuva da lei Maria da Penha, ela passa a ser sempre, não importa o grau do lesão, não importa a forma da lesão, ela passa a ser sempre pública incondicionada. Então, lesão corporal sempre pública incondicionada. Além disso, os outros crimes que continuam admitindo representação, que continuam dependendo de representação, esses não muda nada, você tem que oferecer representação no prazo de seis meses do conhecimento da autoria, tudo igual, mas tem dois detalhes. O primeiro detalhe está na lei, a lei, o artigo 16, diz que nos crimes da lei Maria da Penha ou do guarda-chuva da lei Maria da Penha de ação condicionada representação, para se retratar da representação tem que ser marcada uma audiência em juízo antes do recebimento da denúncia. Já aconteceu em caso lá do escritório da denúncia ter sido inclusive oferecida, ela já tinha sido oferecida, isso é uma diferença entre a retratação do Código Penal e da lei Maria da Penha. A denúncia já tinha sido oferecida, eu corri no promotor, falei para o promotor, avisei o promotor que a minha cliente desejava se retratar, peticionei no mesmo dia, a petição foi para o juiz, antes que ele apreciasse a denúncia já oferecida do Ministério Público, o Ministério Público já tinha oferecido a denúncia, eu corri, peticionei, fui despachar com o promotor e com o juiz, para não dar, não dar chabu, para ninguém esquecer de ver minha petição, fui despachar e o juiz, antes mesmo de então analisar o recebimento, marcou a audiência de retratação. A vítima vai à audiência, essa audiência é muito simples, ninguém vai ficar fazendo muitas perguntas de por que que a pessoa está se tratando, nem nada, pelo menos nunca, eu fui, já fui em algumas audiências de retratação, é sempre uma coisa muito curta e grossa, só para, de fato, ver se a pessoa está ali livremente, se não está sofrendo em uma coação e etc, e a vítima pode se retratar e aí acabou, mas tem que ser em juízo, beleza? Não é, num procedimento que não seja a maioria da pena, eu posso me retratar na delegacia e essa retratação na delegacia já vale, aqui eu tenho que me retratar em juízo. A segunda diferença, essa não está na lei, é uma diferença da vida prática, né, e da praxe, da praxe. Hoje em dia, já existe um entendimento bastante, eu diria, que avançado no sentido de que a representação, né, até essa coisa toda do estelionato que se tornou de ação penal pública condicionada de representação, de que a representação não precisa ser, ter uma forma sacramental e etc, de que a mera manifestação do desejo ali de abrir o inquérito já vale pela retratação, pela representação na lei Maria da Penha, isto cada vez mais está fortalecido, né, o entendimento de que mesmo que não exista uma representação formal, uma representação com este nome, né, é possível se considerar que o mero ato de ter ido a delegacia fazer o BO, de que o mero ato de ter pedido ali no boletim de ocorrência que seja apurado, que a pessoa seja processada, isso já vale pela representação, ou seja, se a representação de forma geral não tem uma forma sacramental e etc, na lei Maria da Penha, isso é mais e mais flexibilizado segundo a jurisprudência dos nossos tribunais, inclusive dos tribunais superiores. É verdade que às vezes a delegacia não acompanha essa evolução e continua, quando a mulher vai fazer o boletim de ocorrência, continua dizendo que ela tem que voltar para representar no prazo de seis meses sob pena de decadência, mas a verdade é que, ainda que isso não aconteça, é bastante provável que aquele ato dela de fazer o boletim de ocorrência já seja tomado pelo promotor de justiça ou pela promotora como representação. Então, só atenção para isso, tanto se você está pela defesa quanto pela acusação, claro que eu estou falando algo mais da prática, não é tanto aqui para prova de concurso e etc, mas na prática tome cuidado com isso. Claro que quando você está pela vítima é sempre importante você fazer a representação formal, mas imagina que você contratado já fluiu o prazo decadencial, é sim possível defender que aquela manifestação inequívoca vale por representação. Por outro lado, se você estiver defendendo os interesses do acusado, saiba disso. Você pode até argumentar em sentido contrário, mas saiba que esse argumento tem sido cada vez mais aceito. Veja, não é que não exista prazo decadencial. Se a mulher deixou seis meses passarem-se sem sequer ir à delegacia e foi à delegacia no sétimo mês, aí não, por óbvio, por um crime de ação constitucional da representação, mas se ela já foi à delegacia antes, fez uma manifestação, ainda que não tenha feito formalmente a representação, isto provavelmente será considerado já suficiente. Beleza? Muito bem, então representação é isso. Quarta consequência, não se aplica, também está, eu vou colocar aqui, aqui, está na súmula 536 do STJ. Aqui também está na súmula 536 do STJ, aqui está no próprio artigo 28A do CPP, aqui está no artigo 16, né, aqui está na súmula 542 do STJ também. Beleza, não se aplica o princípio da insignificância, não se aplica, não se aplica. Eita, eu caí, caí e voltei aqui, já estou de volta. Então, não se aplica o princípio da insignificância, isso está, ah, eu parei de apresentar aqui, compartilhar a tela, janela, meu documento, súmula 589 do STJ. Não se aplica o princípio da insignificância, beleza. E por último, agora chegando, caiu aqui, já voltou, Geraldo, caiu, já voltou, caiu, já voltou. Por último, best for the less, em termos de aplicação da pena. Então, gente, o que acontece na vida real e que também é importante para você saber? Na lei Mária da Penha, havendo prova da materialidade e autoria, eu vou repetir, havendo prova da materialidade e autoria, é muito difícil a pessoa não ser condenada. Não é? Por quê? Eu estou dizendo é muito difícil a pessoa não ser condenada. Porque não há nenhum daqueles institutos que impedem uma sentença de mérito. Não há transação penal, não há sursi processual, não há NPP. Então, não é que eu estou dizendo que a pessoa já está pré-condenada, não é isso? Mas é difícil a pessoa não ser condenada se houver prova da materialidade e da autoria. Acontece que muitas vezes ela é condenada por crimes com pena baixa. Por que eu estou dizendo que esse é um diferencial? Porque fora do guarda-chuva Mária da Penha, crimes com pena baixa dificilmente chegam a uma condenação. Porque crimes com pena baixa vão ter todas essas saídas aí no meio do caminho. Transação, ANPT, sursi processual. Como a Lei Mária da Penha não permite essas saídas no meio do caminho, ela acaba criando um cenário bem curioso, um cenário de muitas condenações apenas baixas. Apenas baixas. E quando a condenação é uma pena baixa, porque uma condenação a uma pena, por isso que eu digo, o grande diferencial da Lei Mária da Penha é para crimes pequenos, para grandes crimes já não tem muita diferença mesmo, né? Uma condenação a uma pena maior do que oito anos, o regime vai ser fechado. Acabou. Agora, uma condenação a uma pena menor que oito ou menor que quatro, eu poderia ficar com uma dúvida. É permitido regime aberto ou semiaberto na Lei Mária da Penha? É permitido regime aberto ou semiaberto na Lei Mária da Penha? Então eu vou fazer aqui três perguntas. Quando a condenação for a uma pena baixa, por óbvio, respeitados os requisitos do Código Penal. é possível uma condenação a um regime aberto ou semiaberto? Se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos? E se é possível a concessão do sursi, não o sursi processual, o sursi penal, a suspensão condicional da pena? Lembrando que regime aberto é para pena de até quatro anos, se a pena for até quatro anos o regime poderia ser aberto, lembrando que o regime semiaberto é de pena maior que quatro, menor ou igual a oito, lembrando que pena restritiva nos crimes dolosos é para pena também de até quatro anos, pena restritiva, pena de até quatro anos, e que o sursi, pena de até dois anos. Dois anos. deixa eu fazer só uma mini pausa e pegar aqui todo o raciocínio do Rafael, porque ele está justamente falando a respeito dessa questão. Sobre o tratamento que a Mariana Ferrer recebeu, um absurdo total, o jeito que ela foi tratada, obrigada, exceto no trabalho, inclusive, tá, esse aqui eu já vi, já vi, já vi, já vi. professora, aquela audiência para a mulher falar se quer que o processo continue, caiu, né? Então, Geraldo, essa audiência para falar se o processo quer que o processo continue, era uma interpretação, a meu ver, muito deturpada do artigo 16. Esse artigo 16, que fala que a retratação da representação tem que ser feita na audiência, ele só vai ser ativado quando a mulher se manifestar no sentido de que quer se retratar. o que alguns advogados, a meu ver, erroneamente defendiam é que aquela audiência tinha que ser sempre marcada para eu, digamos assim, ratificar a minha representação. Aquela audiência não é uma audiência de ratificar a representação, é uma audiência de retratar-se da representação se assim eu o quiser. Então, não tem, não existe mais isso. A vedação da substituição da privativa liberdade por extrativa direitos para crime leves é um tiro no pé, em alguns casos seria mais adequado o regime aberto. Sem dúvida, o Geraldo já coloca uma coisa, Rafael, bem interessante, na vida prática, na vida real, o que, pelo menos aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, em que não há casa de albergado, dentre essas três alternativas, um regime aberto, uma pena restritiva, ou um sursi, ou seja, uma pena privativa de liberdade em regime aberto, uma pena privativa de liberdade substituída por uma alternativa, ou uma pena privativa de liberdade suspensa por dois a quatro anos, a melhor alternativa seria a pena privativa de liberdade cumprida em regime aberto, a menos onerosa para o réu. Eu tenho um caso lá no escritório que eu olhava o advogado da parte contrária e eu pensava gente do céu, o que que essa pessoa está pensando com o máximo respeito ao meu colega, o que que essa pessoa está pensando porque ele está lutando por uma coisa que claramente vai ser pior para o cliente dele na prática, na teoria você até poderia considerar isso, na prática claramente vai ser pior, porque ele não deixa o negócio como está, então é muito verdadeiro isso que você falou Geraldo, num lugar que não tenha casa de albergado, um regime aberto muitas vezes é o melhor cenário do que ele seja substituído por uma pena alternativa que você vai ter que fazer alguma coisa seja pelo sursi que muitas vezes você vai ter que também ficar ali cumprindo condições mais severas do que as próprias condições do regime aberto, do regime aberto, mas vamos lá continuar para análise do Rafael, na súmula 588, exatamente, o que diz essa súmula 588, ela fala do crime com violência ou grave ameaça, mas nos casos em que não envolve violência ou grave ameaça como crime de furto, como é que fica? É exatamente isso, né? Então, exatamente isso no seguinte sentido, é exatamente isso que você está analisando. é não se admite pena restritiva de direitos nos crimes praticados com violência ou grave ameaça. E aqui, quando isso está na súmula justamente 588 do STJ, quando se fala que nesse contexto em violência ou grave ameaça, é a violência ou grave ameaça, opa, vocês não estão vendo nada aqui, peraí, peraí, compartilha a tela, é a violência ou grave ameaça no sentido estrito do Código Penal, não é a violência contra mulher, é a violência no sentido de violência física ou grave ameaça no sentido de violência moral, é violência ou grave ameaça no sentido do Código Penal, portanto, se não houver violência ou grave ameaça no sentido do Código Penal, a súmula não impede a substituição da pera privativa de liberdade por restritiva de direitos. É bem verdade que é raro isso, pelo menos na minha advocacia. Rafael, é raro um crime, mesmo um furto. Eu não me lembro de ter trabalhado nunca furto dentro da Lei Mário da Penha. Não me lembro de ter trabalhado. Pode haver, mas não me lembro de ter trabalhado furto na Lei Mário da Penha. Agora, já trabalhei milhares de casos de vias de fato, lesão corporal, ameaça, ou seja, crimes com violência ou grave ameaça. Mas se calhar do crime não ter violência nem grave ameaça, como, por exemplo, um crime contra a honra, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, é possível a substituição? É, desde que não se admite também a pena restritiva que de prestação pecuniária. É essa a pena restritiva que não é admitida. O artigo 17, ele não veda toda e qualquer pena restritiva. Ele veda a pena restritiva de prestação pecuniária justamente porque ele não quer monetizar, ele não quer transformar em uma barganha de dinheiro a violência contra a mulher. Havia uma situação bastante absurda antigamente que era a possibilidade do réu ser condenado. Ele era condenado por violência contra a mulher dele, tinha abatido a mulher dele, é condenado por violência, era substituída a pena por restritiva de direitos, de prestação pecuniária, e ele já estava de novo reconciliado com ela, porque isso acontece, nós precisamos compreender que isso acontece. E quem acabava tendo que pagar a pena pecuniária era ela. Ela pagava a pena pecuniária para ele não ir preso de um crime que ela própria tinha sofrido. Faz menor sentido, né? Então não pode haver a pena de prestação pecuniária ou pagamento isolado de multa, justamente não se quer monetizar a violência contra a mulher. Mas nada impede de haver a substituição por outra restritiva, por exemplo, pela restritiva de prestação de serviços à comunidade, por outra restritiva, se for o caso, e o crime não tiver violência nem grave ameaça, o que não é comum. Agora, o que é muito comum são penas baixas, o que é muito comum são penas pequenas e crimes praticados com violência ou grave ameaça. Isso é muito comum. E aí, nesses casos, o que é permitido, e eu quero encerrar a nossa live com isso aqui, porque o que é permitido e o que bomba em prova de concurso, porque é, talvez, o principal benefício permitido na Lei Mar da Penha é permitido o sursi do artigo 77 do CP. Isso não é vedado. para o sursi, lembremos-nos, tanto os crimes com violência quanto o SEM, tanto os crimes com grave ameaça quanto o SEM permitem o sursi, desde que a pena aplicada seja menor ou igual a dois anos, dois anos, e o réu não seja reincidente em crime doloso, sendo que a condenação anterior à pena de multa não impede o benefício. Então, é muito comum que haja concessão de sursi, muito comum que haja concessão de sursi em caso da Lei Mar da Penha. Eu diria que, nos meus casos, lá do escritório, na grande maioria, o que há é a concessão de pena, regime aberto e sursi. E aí vem uma discussão, porque, muitas vezes, como o próprio Geraldo apontou, o sursi, ele pode ser pior do que a pena em regime aberto, até porque o sursi tem que ser uma suspensão da pena por dois a quatro anos. eu tive um caso, esse caso está em grau de apelação, eu tive um caso em que meu cliente foi condenado a três meses, três meses em regime aberto. Era a pena mínima da lesão corporal do parágrafo nono. Então, ele foi condenado a três meses em regime aberto. E o juiz substituiu, ou melhor, substituirão, suspendeu essa pena, suspendeu, não dava para ter restritivo, mas ele suspendeu essa pena por dois anos, por dois anos, que é o prazo mínimo do sursi. Para mim, era muito mais vantajoso ter três meses de regime aberto, de ficar indo lá assinar o livro aqui do regime aberto e acabou, do que ficar dois anos num sursi. Concorda? Então, esse tipo de paradoxo acaba acontecendo na prática, sobretudo nos lugares em que o regime aberto é cumprido em domicílio. Acaba sendo menos oneroso você cumprir o bendito regime aberto, dependendo da quantidade dele, do que você ter a concessão do sursi. Gustavo, doutora, a medida protetiva precisa ser renovada, qual a validade dela? Então, eu remeto você, Gustavo, ao vídeo que eu gravei chamado Alteração da Lei Maeda da Penha. Nesse vídeo chamado Alteração da Lei Maeda da Penha, eu falo tudo sobre essa questão da alteração, inclusive, devido o prazo da medida protetiva. Dando spoiler, o que eu posso te dizer é que ela deve perdurar enquanto perdurar a situação de risco. Ela não tem prazo de validade, não pode ter, e alguns juízes dão e ainda dão, não tem nem pode ter prazo de validade e ela perdura enquanto perdurar a situação de risco. Tá certo? Muito bem, Nilson, teria como deixar essas anotações na descrição do vídeo, abaixo? Nem sei como fazer isso, mas eu acho que não. Mas as anotações estão aí e dá pra a gente ver. Ó, elas são pouquinhas, acabou que é um pouquinho só e dá pra você printar a tela aí, eu acho, tranquilamente, ó, nesses minutinhos finais as consequências, cinco consequências, aqui, e quatro situações do contexto. Rafa, bela tese, bela tese, agora ele responde por um furto com incidência da lei Mara da Penha, tô alegando incidência do 181 pedindo absorção, faça isso, faça isso, concordo inteiramente, tô com o caso que em Teresina comprou o celular da esposa, depois tomou, depois que descobriu a traição e tá num furto da lei Mara da Penha, então, banca essa tese aí porque ela é totalmente pertinente, você não vai estar falando besteira, tá bom? Gente, é isso, eu extrapolei, em total, meu Deus do céu, eu sou sempre a culpada dos atrasos, né, o Gustavo e o Madeira eles são mais certinhos aí no tempo, mas eu falo, falo, falo e falei, falei, mas é isso, ficamos por aqui, a live vai ficar gravada aqui no YouTube, aqui no Insta, eu não vou deixar gravada porque fica meio esquisito, né, uma live olhando tudo pra lá, mas de qualquer forma, agradeço a companhia aqui do domingo à noite, agradeço também aos, alguma dúviders, alguma dúviders, até domingo que vem, e ó, quem estiver prestando no AB, quarta-feira, a gente vai fazer a nossa live de explicação do resultado da UAB, recurso, mas ninguém aqui, nenhum alguma dúvida vai precisar disso, tenho certeza absoluta, tá bom? beijão, gente, até, tchau, tchau!